Uma vez um macaco vermelho, e esse macaco vermelho tomou um banho, e escovou os dentes, e ele foi pra cama, e logo estava dormindo. Zap 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora, de segunda a sexta, onze da manhã, as notícias mais importantes da nossa cidade, de maneira simples e direta. E acompanhando pelas redes sociais, você ainda concorre a prêmios incríveis no quadro Show de Prêmios TVC. Apoio, Oral Sim, sua referência em plantes dentários, verde flora e garden flora, floricultura e paisagismo. TVC Agora Agricultor, aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra. Com nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos vamos encontrar as melhores soluções para O custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias Investir e inovar na sua capacidade de produção Ampliar suas atividades e reduzir custos Facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado Aprimorar a industrialização dos seus produtos Adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar Conte conosco e faça mais com o Plano Safra Fale com o seu gerente Se crede, gente que coopera, cresce Começa agora pela Cultura FM e TVC HD RCN Negócios com André Milton Olá, esse é mais um nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVC HD Recebo hoje com bastante alegria a minha amiga Karina Varone Karina que é empresária, ela é proprietária da Petipo A Karina, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui comigo hoje Eu que te agradeço André Por você ter me convidado Um pouco ansiosa, nervosa Estamos aqui hoje Muito obrigada por estar na sua casa aqui Obrigado, vai ser um bate-papo bem gostoso Primeira coisa que eu quero começar a saber Se é verdade que lá em Araçatuba Alguns anos atrás Tinha uma menina, uma garotinha bem animada para fazer negócio Exatamente É uma história muito engraçada, de brincadeira Mas eu falo que serviu muita coisa pela educação, sabe? Dos meus pais, para mim, para o meu irmão Há nove anos de idade a gente morava em Araçatuba Meu pai é pecuarista, de família pecuarista Tínhamos um sítio em Araçatuba E gostamos muito de verdura, tal O pai e o avô fez uma plantação grande de verdura Para o nosso consumo E também o pai fazia todas as doações Parávamos em orfanatos, creches, para doar E até então surgiu uma ideia do pai Querem vender uns alfaces? Morávamos num edifício em Araçatuba Final de semana, de sexta-feira O pessoal já esperava, porque lindo, bem tratado Os alfaces e começávamos lá do 14º, do 14º andar Enchíamos o carrinho, é meu irmão Enchíamos o carrinho e lá começávamos a vender alface e outras verduras E era uma brincadeira entre nós, saudável Que hoje até então não tem mais esse tipo de brincadeira Mas eu entendia hoje, que era um estímulo também Dos meus pais E não ficava só na alface, não Tinha moçã do amor também Acho que ali então nasce a importância De dar importância para isso, né? Para o trabalho Sim, meu pai sempre incentivava o seu esforço O que você tem de recompensa O trabalho, para a gente Eu, o Fernando Até minha mãe montava bancadinhas assim Na porta do apartamento E ali brincavamos de vender maçã do amor E isso congestionava as crianças ali E foi muito legal, muito gostoso Uma experiência que eu falo Meu pai, ele sempre foi meu incentivador Para trabalhar e a mulher ser independente E aí assim, você se formou em direito E essa sementinha Junto com a paixão pela cozinha E a mania da família se reunir em volta Da gastronomia Foi o que te motivou para o primeiro negócio Sim Conta como é que foi Vim para Três Lagoas aos 12 anos Me formei, casei Tive meus filhos Fiquei 10 anos, né? Sem trabalhar Curtindo essa fase de mãe Mas nessa fase assim Também não parei não Fazia ovos de Páscoa Vendi Porque era uma paixão muito grande Pelo alimento, né? A gastronomia, como você disse Mas antes de ter os filhos Eu montei a Petit Poir Com uma sócia, minha cunhada Simone Petit Poir, não, desculpa Cassis Torteria Cassis Torteria Montamos há 19 anos atrás Essa empresa Era uma empresa assim Excelente Voltada ao ramo alimentício Fizemos cursos em São Paulo Com grandes astronomias Mas na verdade O que a gente sentiu, André É que na verdade Eu falo assim Montamos a torteria Cassis No momento errado Em Três Lagoas A economia Não era como é hoje Até a população Entende? Não era como a gente Tem hoje uma evolução disso Então sentimos Porque eram assim Produtos mais diferenciados E tudo que envolve Produtos mais diferenciados O preço é um pouco maior As pessoas nem sabiam O que vendia Era Cassis Torteria Então tinha até essa dificuldade De saber o que vendia A mão de obra Era precária Aqui em Três Lagoas Em termos de fazer Esses alimentos diferenciados E com isso Tivemos essa dificuldade O primeiro negócio A gente acaba indo mais No feeling Sem entender demais Até a gente saber Qual é o público Que vai consumir O nosso produto Exatamente Por aquele sonho Aquele desejo A gente encara Sem ter o pé no chão Da realidade Que Três Lagoas Estava passando Não tinha esse crescimento E por isso Não ficamos Ficamos Eu acho que uns Três anos E também Filhos Fomos obrigados Por motivos familiares Eu tive que parar Pelo Leonardo Nasceu prematuro Então resolvemos Estava sendo muito difícil Continuar Com a Cassis Torteria Mas aí a maternidade Deu uma pausa No seu primeiro negócio Mas ela também Fez surgir em você Um sonho De montar uma loja Ou trabalhar Pelo menos Com moda infantil Exatamente Eu quero saber Da gestação agora Da Petipo Exatamente Tive esse contato Entrei nesse mundo Das mães Filhos E amava ver meus filhos Lindos Estilosos Bem vestidos Não tem uma mãe Que não se encanta E eu senti também Essa dificuldade Em Três Lagoas De ter uma loja Com essa variedade Uma loja Que acompanha Um Que está na moda Atual Entendeu Tinha uma dificuldade Muito grande Eram roupas assim Mais simples E eu tinha que sair De Três Lagoas Para comprar Né Então surgiu assim Essa vontade Da Petipo Entrar nesse meio Com os filhos Mães Esse desejo Porque eu sempre Fui uma pessoa A produzir Não consigo ficar parada Entende? Ou O alface Já deu para reparar O alface O alface Uma salva Uma cozinha Exatamente E deu certo Sabe De montar Essa loja Já existia Há oito meses Falo que foi Presente de Deus Que tudo que eu tenho É presente de Deus Na minha vida Adquiri essa loja E O que eu Senti de dificuldade No primeiro negócio Que foi Manter esses clientes Essa fidelização Eu quis encarar isso Já com o pé no chão Para a Petipo Porque eu sabia Que ia ser também Uma coisa mais difícil Por ter produtos Diferenciados Entende? E em Três Lagoas Até essa readaptação Das pessoas Você encarou esse desafio De novo, né? Porque o teu primeiro negócio Foi esse Mas você já estava Mais preparada Para isso Exatamente Eu sabia que eu tinha Que trabalhar em cima disso Dessa fidelização E a gente vai falar dela também Eu vou Eu notei algumas questões aqui Como é que surgiu A questão da moda infantil E vi que até 1950 Mais ou menos As crianças se vestiam Praticamente como os pais Eram pequenos adultos Aí a segunda guerra Trouxe uma diminuição Do número de filhos Para você ter ideia Em 1940 Existia O dado era que Eram mais ou menos Seis filhos por casal Um pouco mais Em 2013 Esse número já está Abaixo de dois As crianças passaram Então a ter mais importância Na vida dos pais No sentido de Um cuidado mais individualizado Uma atenção maior Lógico que o poder de renda Também foi aumentando E aí esse mercado Surgiu nesse contexto Até aí só cresceu Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil É um mercado que cresce Seis por cento ao ano Né Alguns defendem Que no seu setor Seria interessante Focar em uma das etapas Ou da infância Adolescência Juventude Não é você decidiu Trabalhar com o ciclo todo Né Como é que o pecuarista Fala de mamana caducando Né Por que isso? Exatamente É o que eu te falo Eu quis ter essa fidelização Mas nós vamos falar Mais à frente Mas esse nicho De ter o zero Até o tamanho 16 Quando eu falo Tamanho 20 Eu visto criança Até o 16 Eu queria trazer Para Três Lagoas O que faltava Entendeu? Para Três Lagoas Eu quis abraçar Para ser uma loja diferente Essa mãe Pegar ela desde o início Desde a gestação Porque eu trabalho Porque eu trabalho também Com o enxoval completo E manter essa mãe Caminhar junto Fazer com que a Petipoá Toque o coração E acompanhando o crescimento Eu ter aquela cliente Se você for ver 16 anos dentro da minha loja Você entende? Faz uma extensão da casa dela E para isso André Não é fácil Hoje as lojas Apostam em nichos Entendeu? Focar em nichos Então por isso que para mim Manter a Petipoá Com toda essa gama de nichos Do 0 a 16 anos Não é fácil Mas graças a Deus Nós estamos Caminhando E é um mercado Que você for ver As crianças Elas 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 têm uma Uma exigência de troca constante Por conta do próprio crescimento Do crescimento Então você pega Acaba pegando um nicho interessante Exatamente Até por conta disso Mas vamos falar da tal Da fidelização Que eu anotei aqui Que fidelização É diferente de satisfação O cliente satisfeito Não é a mesma coisa Com o cliente fiel O satisfeito Ele pode ir lá Comprar uma vez só Ficar satisfeito Com o teu produto E não voltar mais O fiel Ele vai estabelecer Aquela relação Periódica Ajudar até na divulgação Na defesa da marca Da loja Exatamente Ele cria um advogado Ele se torna um advogado O cliente fiel E a satisfação É a primeira etapa A fidelização É o grande desafio É a segunda Pergunta que eu faço Para você Se o seu cliente É fiel E quais suas estratégias Para conseguir Essa intimidade Exatamente É essa estratégia Que eu falo Que eu vim Com o primeiro negócio Porque eu tinha O fiel satisfeito Ele comia Entendeu E saia satisfeito Agora no caso Da Petipoá O cliente satisfeito André Eu tenho a obrigação De deixar esse cliente satisfeito De trazer qualidade De trazer coisas diferentes Ele vai sair satisfeito Porque ele está comprando Aquela mercadoria Que é de qualidade E você perde Esse cliente Para a concorrência O satisfeito E o fiel Não Você tornando Esse cliente Com essa fidelização Esse cliente Ele está em constante Compra Na sua loja E a estratégia Quando eu comprei A loja Eu falei Caramba Eu preciso Ter esse feedback Perto do cliente Para me tornar Essa satisfação Eu preciso conhecer Esse cliente Eu preciso saber Como que é A mãe O que gosta O perfil De cada cliente É você trazer O cliente Para você Ou você chegar Até esse cliente Ter essa intimidade Com o cliente Entende Então foi a minha estratégia No início Porque isso tinha Que ser feito rápido Porque para você Tornar fiel Tem um tempo Entende Então foi aonde Eu comecei Com as ideias Do desfile No começo Me acharam louca Mas é um investimento No início Foi um investimento Você não tem Um investimento De fazer propagandas Esse foi um investimento Eu trazer esse cliente Fazer esse convívio Eu puxava as clientes Eu participava Até do ensaio Com as clientes Para entender O perfil da mãe Como que funciona E trazer essa criança Para dentro da Petipoá A criança tem também Uma tendência De ser até um pouco Mais fiel Com lojas Exatamente Totalmente A criança Bem mais Então eu fiz esse desfile Foram cinco anos O primeiro sucesso Segundo todo sucesso Então com o primeiro Eu já tive Essa fidelização Você entende Esse perfil Das mães me conhecerem Saberem que a Petipoá É como se fosse uma casa Entende Que a Petipoá Ela está ali Para servir Você está entendendo Por mais que às vezes Tenha um preço diferenciado Que hoje não está Mais assim Entende Que eu também Tive as reformas Dentro da loja Com isso Mas é aquela coisa Fiel Manda um WhatsApp Eu sirvo Aquele momento Tem vezes que eu abro De domingo A loja Eu vou lá servir Você entende Então essa é a fidelização Então você não perde Esse cliente Por uma competição Às vezes chega uma peça Com certeza Você deve até conhecer O gosto das lojas Quando eu faço a coleção Quando eu faço a coleção Eu já sei o gosto As peças Para quem E de lá da coleção Eu já mando foto Chegando Chega as caixas A gente já publica E manda no WhatsApp Entendeu Ter esse feedback Direto com o cliente Então uma das questões De trabalhar também Então Com todos os ciclos Numa cidade Que era carente Em todos os nichos Até atingir Esse ponto ideal De todo o negócio Exatamente Essa fidelização A gente começa Eu tenho clientes André Que eu acompanhei A gestação Entende E estou hoje Como se criança Está com 4, 5 anos Está na pitipoá Entendeu Então tem toda Essa fidelização Pelo nicho também Que eu trouxe De ter as opções Muitas pessoas Entram na minha loja E falam Meu Deus Você tem todas as opções Hoje é difícil Você manter uma loja Com vários nichos E realmente é É porque E assim A moda infantil Eu imagino Que como Cada vez mais Ela tem se aproximado Da moda adulta De ter troca De coleções De ter temporadas E etc Acompanhe a moda adulta André Hoje a gente está Nas mídias A coleção infantil Ela realmente Ela acompanha A coleção do adulto E a mãe Ela quer isso Ter o filho na moda E a criança Também hoje quer Entende? Muito legal Bom Os gastos dos pais Com os filhos No primeiro No primeiro ano De vida Eu vi que São dos que mais Hoje tem movimentado Esse mercado infantil As vendas Para os recém-nascidos Também são bastante Importantes E relevantes Para o seu negócio Essa mãe Como é que ela vem? Ela está mais disposta A consumir um pouco mais Do que as outras mães? Como é que é o O perfil dessa mãe Karina? Exatamente Esse nicho do bebê Na minha loja André É 50% Que movimenta a loja Poxa vida 50% É o nicho do bebê E o infanto juvenil Esses dois nichos Que nós temos O infanto juvenil É o final da etapa É o final da etapa Porque hoje é muito dificultoso Você achar roupa Para essa fase Lá para os que? 16 anos? 16, 15 14, 15, 16 anos Porque é uma modelagem Um pouco maior Mas ela ainda está No infanto juvenil Porque menos decote Uma roupa mais apropriada Para a criança Então são os dois nichos Fortes dentro da minha loja E essa mãe Como você disse Como ela vem Nessa parte do bebê Ela vem encantada Ela está grávida Ela está com emoção Entende? Maior que tudo Então ela vem assim Ela não Pensa no que gastar Ela gasta pela emoção Entende? Até porque André Hoje Nós estamos tendo Hoje você vê Antigamente era muito mais filho Hoje Hoje as pessoas Optam para menos filho E com mais qualidade Então às vezes Às vezes pode ser até O único filho da pessoa É isso que eu ia te falar Às vezes é o único filho Então ela vem Ela quer o melhor Para aquilo ali Entende? Então é maravilhoso Você vender nesse mundo É uma magia Ali naquele Ela está encantada Você começa a ver O enxoval Ela olha a roupinha Pensando na criança Entende? Não no que vai gastar Então elas consomem Esse nicho Consome muito mais É 50% da loja Interessante Bom, nós vamos falar Um pouquinho depois Sobre a questão De quem é que decide Comprar na sua loja Se são os pais Ou se são os filhos Tá? Mas nós vamos falar Isso depois do intervalo Beleza e bem-estar Caminham juntos Plasti Clínica Três Lagoas Clínica de cirurgia plástica Reparadora e estética O lugar ideal para fazer Sua plástica com ampla estrutura Atendimento personalizado E centro cirúrgico próprio Equipe multidisciplinar Em ambiente seguro e confortável Agende sua avaliação Fone 3521-3496 Ou 99832-7354 Rua Paranaíba 2554 Jardim Primaveril Um lugar para você aproveitar Os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados A 10 minutos do shopping Pronto para construir Iluminação pública e rede elétrica Rua interna pavimentada Rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário No WhatsApp 6798152-5079 Construa sua felicidade aqui Começou a promoção Todo mundo pode investir e ganhar Do Cicred Invista a partir de 100 reais E concorra a um smartphone por semana Notebooks Uma caminhonete zerinho E há milhares de prêmios instantâneos Fale com a gente E poupe pelo aplicativo do Cicred Estamos de volta com o nosso RCN Negócios Recebendo Carina Varone Empresária e proprietária da Petipoá Carina, eu tinha dito pra todo mundo aqui Que nós vamos falar sobre agora o poder de consumo Quem é que tem esse poder de escolha De compra O censo americano Ele aponta que as consumidoras As mulheres Decidem por 80% das escolhas de consumo Desde a cueca do marido Até a própria casa São elas que definem Ou pelo menos tem uma forte influência As crianças brasileiras Segundo o IEGE Influenciam 80% das decisões De compra de uma família Pra onde vai Que restaurante que vai Qual passeio vai ter Qual é a música que vai ser ouvida no carro Que filme vai assistir Etc e tal Então a briga é boa Tá A pergunta que eu quero te fazer é Até que idade Quem escolhe o que vai ser comprado Na tua loja Ou nesse setor É a mãe E quando é que as crianças Começam a ter poder de decisão Bom Do zero Que eu tenho que te falar Que são os nichos que eu tenho na loja Do zero aos três anos de idade Elas estão na fase de observação Esse é o papel da mãe Nessa fase de compra Dos três aos cinco anos Eu falo que aquela fase Eu quero Eu quero isso Eu quero aquilo O que é a mãe A criança A criança já quer Eu quero Já chega na loja Eu quero isso De três a cinco anos O eu quero Mas a mãe consegue ter um controle Tipo mostrar outra roupinha aqui Não O que eu é Isso aqui é melhor Consegue ainda Mudar o pensamento da criança Mas de seis anos em diante Tem algumas crianças Que começam com cinco Que eu vejo Mas em seis em diante Já são consumidores infantil Já é a criança Já é a criança A criança ela define Na hora da venda ali da mãe A criança chega Ela já vê o seu look Ela já escolhe Ela já quer experimentar Às vezes a mãe A gente acha que não ficou legal Tenta Não tem como E a mãe já fala Se eu levar não veste Então ela já tem Esse poder de escolha Isso você sente que foi mudando Desde que você mexe nesse negócio Até hoje Karina Foi mudando Mudou Mudou E mudou assim radical Assim A gente pode falar Até no nosso tempo Os pais Minhas mães Minha mãe Chegava com o look Com a roupa Eu vestia gostando ou não Hoje Tipo assim Na fase do Leonardo Eu não lembro da Maria Fernanda Dos meus filhos Essa fase de criança Eu ia à loja sozinha Comprar as roupas E levavam Até porque Você vai me confessar uma coisa Eu vi um dado também Que 60% das mães Quando elas estão comprando roupa Para os seus filhos Até determinada idade Você está me falando Provavelmente que até aí Os 5 anos E tal Na verdade a satisfação É dela mãe Ela não está querendo ver O filho dela mais feliz Até os 3 anos É o que ela se sente bem É mais ou menos isso É o que ela se sente bem Exatamente É o que ela Olhar o filho E ver Aquela criança na moda É o que está usando É uma satisfação Às vezes André Deixa de comprar até Mesmo para ela Entende? Para ver o seu filho Mais bem vestido Mais bem vestido Que a própria mãe E a estratégia de comunicação Então com certeza É bem diferente De acordo com os nichos Porque você vai vender Para a criança Em determinada idade E até a determinada idade Você tem que falar com a mãe Exatamente E essas crianças Que já tem essa opção Já tem esse poder Eu falo a persuasão Sobre a compra dos pais A própria empresa Já hoje De produção dos tecidos Que vão confeccionar As roupas já são direcionadas A esse cliente final Que são as crianças Entende? A gente tem isso Por N fatores já A internet Que está sobre o poder Das crianças Esse mundo que nós estamos A gente tem também Essa ingressão Dos nossos filhos hoje Os pais É diferente Da nossa criação E hoje O que a gente faz Com os nossos filhos A gente inclui Os nossos filhos hoje Em todas as decisões Então eu vejo muito Lá na loja As mães chegam E incluem a criança Você gosta? Você entende? E a criança gosta Ou não gosta? Já tem Formada já Na criança Entende? A formação da criança Já é A gente vai deixando Isso acontecer E eu acho legal Bacana Entendeu? Para o desenvolvimento Hoje está tudo isso Não só nas roupas Eu só gostaria De voltar E escolher filme Para eu assistir Eu não tenho mais poder Nenhum nisso em casa Mas tudo bem É em casa também É em tudo É viagem É alimentação Tem que assistir O escondido Quando está todo mundo Dormindo Para eu poder escolher Alguns outros dados Eu gosto de estatísticas Aqui Homens Sabia disso Beto Homens Aguentam ficar Sem cair no tédio 26 minutos Dentro de um shopping Mulheres Duas horas Amamos Mulheres Consomem Em média Segundo a indústria De calçado Oito pares De sapato Por ano Homens Dois pares Em média Por ano Tá As mulheres Atualizam com mais frequência Seus armários Com os homens E aí Eu sempre amolo Amigos Que constroem Suas casas Ou Acabam se casando Qual é o espaço Reservado a eles No closet Então eu tenho dados Interessantes Meu amigo Paulo Salomão Que deve estar me ouvindo Aqui Paulo Salomão Tá com 30% Do armário De 30 a 35 O Beto me falou Aqui que ele tá De 15 a 20% Do closet Dele E o Alexandre Godinho Meu amigo Marido Da Karina Fiz uma ligação Pra ele hoje cedo O Alexandre Tá entre 20 e 30% Mas a parte dele Você tem invadido Tá O que eu quero saber É o seguinte Se com as crianças Também é assim As meninas também Estão bem à frente No consumo dos meninos Eu adoro isso Continuamos assim Por mais que as mães De meninos Entende Eu acho um show isso Elas estão super antenadas Na moda Tem já uma diferença Entende Quer também ver Essa troca de look Pras crianças A mãe tá Até eles atingirem Uma certa idade Mas as meninas Em si É um vestido Não pode repetir Tem a festinha Chega na loja De dois, três looks Continua assim E não é só isso O mundo no mercado Pra mulher é diferente Envolve dentro da loja O lacinho No cabelo Entende O arquinho O que combina Com o vestido É o perfume Que chegou É tudo mais Enfatizado Em cima da mulher Mas o consumo masculino Ele tem aumentado Um pouco também Aumentou André Aumentou Pelas mães Tá Pelas mães Pelas mães Tá certo Tá bom Você acabou de entrar No mundo do e-commerce São as compras online Então duas coisas Que eu precisava saber Qual a sua expectativa Com essa estratégia O que você tá esperando Disso E no seu setor Eu queria saber Se o cliente ainda Tem essa necessidade De provar Tocar o tecido Sentir a peça De perto Ou ele aceita Comprar roupa Pela internet Como outro produto Qualquer Como é que você vê Isso aí André Tá sendo tudo muito novo Veio essa pandemia Veio esse desespero Esse impacto Que causou Em todos nós Todo comerciante Empresário Gerou muitas mudanças E gerou reformas Entendeu Mudanças pra gente Ir pra esse mundo Do e-commerce Já Eu falo que a pandemia Ela acelerou O futuro Que a gente já sabia Que o futuro É isso aí Entende E assim Nós estamos aprendendo Com esse e-commerce É um engajamento Diferente A gente perde Essa relação De cliente Mas ao mesmo tempo A gente tem Um atendimento rápido É onde você pode Atingir 5, 6 clientes Ao mesmo tempo Sendo que na sua loja Pra você atender 5, 6 clientes Você precisa De vários funcionários Só que tudo é novo Tudo é diferente Só que o e-commerce Ele veio pra ficar Essa venda rápida Online E eu falo Quem Não Montar Esse e-commerce Hoje Ele não veio Assim Pra ser uma moda Entende Ele veio Pra empresa Mesmo Adaptar A esse e-commerce Porque ele veio Pra ficar Entende Tá sendo uma dificuldade Mas é uma melhoria Também No seu caso Ele pode Agregar Porque esse cliente Fiel Teu Numa cidade Como Três Lagoas Com certeza Ele vai ainda Querer Estar com você Sentindo a peça Vendo Vestindo Imagino que seja Algo a mais O e-commerce Algo a mais Mas eu falo Que até Esse cliente Mesmo De Três Lagoas Às vezes Ele não tá Aqui no e-commerce Mas ele está Na venda Do delivery Ele está Na venda De você Entrega o condicional E você vai Você recebe Isso tá gerando Um conforto Entende As pessoas Hoje trabalham Muda hoje Hoje o trabalho Tá muito acelerado Então O e-commerce Ele veio trazer Um conforto Também Pro consumidor Mas essa venda Distância de roupas Ela Por outro lado Ela gera um pouco Mais de trocas Devoluções E tal Ou você acha que não Assim Agora no começo A gente começa a perceber Porque é um mundo novo Pra mim Entende Pelas pesquisas Que eu fiz Realmente sim Por quê? Porque você recebe O produto Você veste E às vezes não cabe Na criança Não é aquilo Então tem bastante troca Nesse meio Até tenho clientes De outras marcas Que eu vendo Que às vezes Compra pelo e-commerce Chega na minha loja Porque eu tenho a mesma marca Você não troca pra mim Veio grande Você entende? Mas infelizmente Ou felizmente Nós temos que se adaptar Pra empresa Se manter hoje Nesse mundo do e-commerce Com certeza Durante a pandemia Eu queria saber O seu negócio Foi impactado De qual maneira E o que você julga De importante Que lição que você tirou Desse momento Como empresária Andréia Andréia Foi triste Não vou mentir Hoje que a gente Pode falar Que a gente está vendo Porque a economia Começou A movimentar Eu falo igual Tartaruga Mas está se movimentando Mas no começo Eu chorei muito Você imagina Você ter um comércio Eu ali 23 marcas Trabalhando Boleto caindo Entende? Veio aquele desespero Não tem como Falei Meu Deus E agora? Como eu vou pagar? Como eu vou honrar? Com esses compromissos? Veio desespero Veio tristeza Veio pânico Pensei que eu não ia mais Voltar com a loja Medo Mas aos poucos Passa aquele primeiro momento De desespero A gente tem uma esperança É o momento de exercitar a fé E acreditar Entende? A gente pensa em muita coisa Isso É o momento de se reinventar Nós temos que Caminhar Como é que vai ser? As pessoas vão comprar As pessoas têm que Que vestir Entendeu? Então vamos se reinventar Esse momento Essa reinvenção É o que eu falo Surgiu as ideias Do delivery Você entregar De você estar mais perto Desse cliente As promoções Entende? Eu fiquei um tempão Você ter o seu produto Que acabou de chegar E você queimar o seu produto Entende? Pra você ver aquele dinheiro Pra você conseguir Girar o negócio Girar o negócio Então mais tipo assim É o que eu falo Hoje a gente se reinventou Estamos ali caminhando Devagar Mas nós estamos caminhando As pessoas já estão Perdendo o medo E já estão comprando É o que eu falo Esses clientes fiéis Já estão retornando E nós estamos caminhando Devagarosamente Mas nós estamos indo Devagarosamente Com certeza você tem ali Dois perfis de consumidor Aqueles que compram Pro uso próprio E aqueles que compram Pra presentes Pra eventos especiais A pandemia Imagino que ela Exatamente Ela deu uma pausa Nessas questões Sei lá No chá de bebê Nos aniversários É isso mesmo? Exatamente André Foi o que Toda loja Ela é movida Não somente Pra consumo Mas pra esses presentes Chá de bebê Não estamos tendo mais E quando tem É um ou outro Que vai visitar Aniversários Infantiz Onde a mãe Ela compra um look E sai os presentes Entende? Da loja Não estamos tendo Não estamos tendo convívio Pra ter Essa venda Então prejudicou demais Foi o que A questão agora Como aprendizado Vamos dizer assim Nesse momento Dando uma dica Pro empresário novo Pra quem está começando Você acha que Um dos pontos Principais Seria, por exemplo Ter uma reserva Sempre pro seu negócio Isso ajudou muito? Exatamente O que me fez Atravessar a pandemia Foi a minha reserva Aonde eu usei A minha reserva Entende? Então pra quem está Iniciando Tem que começar Com o pé no chão Não sair comprando A torta direito Porque nós não estamos Nesse momento Tem que repensar Comprar com cautela Entende? E sempre tem que ter André Uma reserva Não tem como Você comprar E você ficar Esperando O retorno Daquilo Você entende? Toda empresa Precisa de uma Reserva separada Você não sabe O dia de amanhã É inconstante Essa nossa economia É a grande lição Talvez Esse momento Exatamente Bom Fabricantes Que abrem lojas E vendem direto Pro seu consumidor Sem intermediários Produtos Que não são vendidos Em uma temporada Porque a coleção Foi trocada Produtos Produtos que estão No estoque Há algum tempo Ou sobra Um ou dois Tamanhos São produtos Que são vendidos A preços promocionais E bem interessantes E são oportunidades Dos consumidores Acessarem marcas E produtos Também de boas Qualidades Com ótimos preços Tudo isso Junto É o que a gente Chama de outlet E esse modelo Virou sucesso No mundo E vem proliferando No Brasil Segundo a Abrace Que é a associação De shopping centers 20% dos shoppings No Brasil Já são outlets É Você também apostou Nessa ideia Karina Qual que é a sua Que ponto Isso é estratégico Pro seu negócio Apostei André Nessa ideia Por quê Porque Eu precisava Tirar esse conceito Porque a gente Já tem esse conceito Formado Na nossa mente De loja bonita Loja bem decorada Loja cara Você entende? Eu quis também Eu venho Graças a Deus Já consegui Tirar isso Do consumidor Aqui de Três Lagoas Mostrando Para as pessoas Que quem entrar Na Petipoá Ela vai ter acesso A vários tipos De valores Atender a vários tipos De bolso Entende? Do consumidor Então com isso Eu fiz o canto Do outlet Não querendo Menosprezar As minhas marcas Que tem ali Por ser roupas caras Não Mas eu queria Ter acesso A vários tipos De pessoas Porque O que você faz Girar na sua loja Não é tipo De A, B É de classe De pessoas São todas as classes Entrando e consumindo Na sua loja Entende? Então eu montei Esse outlet Que foi uma estratégia Minha Para ter essas pessoas Entrando Através do outlet Mas conhecendo O meu produto Também que eu tenho E vendo Que é acessível Entende? Tirando Essa posição De que a loja É bonita É uma loja Bem decorada É uma loja cara Entendeu? É aquele medo De entrar Medo de entrar Na loja Hoje ela acessar O teu produto Entendeu? Então eu trabalhei Muito isso Em cima do outlet Em marca Porque são os produtos De qualidade Que eu tenho Na loja Mudança De Mudança De Que eu falo De coleção Eu coloco No outlet Porque ali É o meu estoque Que vai trazer O meu giro Entende? E virou uma febre No país mesmo Esse modelo Não no país O mundo todo Tem Não são peças Com defeitos Não São peças De qualidade Mas com custo menor Então pra presente Você entende? Eu não perder Aquelas pessoas Que querem presentear Um presente Com custo menor Eu não quero Vestir Tipo lá Eu comprando Mas eu quero Dar um presentinho Tem um outlet Peças de 50 A 60 reais Entende? E de qualidade Então o outlet Ele foi realmente Uma estratégia Que eu ganhei Muitos clientes Com o outlet Na loja Bom Então Ótimo Karina Se um comerciante Que vem de fora Com a família Pra tentar a vida Te encontrasse E pedisse Uma opinião Sobre Três Lagoas E perguntasse O que é mais difícil Aqui Acostumar com o calor Ou com os impostos O que você responderia Pra essa família? Nossa Tá dura essa resposta Estão empatando demais O calor Tá imenso aqui E os impostos Se você falar Que são os impostos É mais difícil Que o calor Então é muito difícil Viu Beto? Exatamente Essa é a chave Que eu falo Que nos entristece Sabe? Ali no meu caso Como eu sou Uma empresa simples Eu pago 16% De impostos O ICMS De tudo O ICMS A equalização É em cima De 10% De entrada E eu falo assim Essa entrada André O que que te dá Desânimo? Porque a mercadoria Ela tá chegando Você não tem Você não tem Nem o tempo De vender essa mercadoria E você já tá pagando Os 10% Da mercadoria Vendida ou não Os 10% Já tá pago Entende? Só pelo fato De você estar No Mato Grosso do Sul Só pelo fato E eu tava olhando Também Outros estados Mato Grosso do Sul Ele tá encaixado Ali nos maiores Sim Entende? De impostos E de saída Eu pago 6% No total De 16% E também tem O e-commerce Agora Que é um mundo novo Pra gente É 10% De venda Do estado de São Paulo Que eu fizer Em cima do e-commerce Que é o de FAO Hoje que nós temos É 10% E vamos lembrar Que a gente tá falando Só em um tributo Que é o ICMS Sim Falando o resto da carga toda Fora da folha De pagamento Fora pra você manter Uma empresa Então hoje fala assim Empresa é o sonho Ok é sonho Mas não é em si Eu Achava também Que era que delícia Fazer a coleção Esse mundo Entrar e vender E a realidade No começo Desesperei Você que não pagava Imposto sobre alface Nem mais É Desesperei Não foi fácil Já pensei André Não vou mentir Aqui Pensei várias vezes Em desistir Da Petipoá Sabe Pela coisa de impostos Tributos Essa carga Entendeu Não foi fácil Porque você trabalha Trabalha E você não tem um incentivo Sabe assim Pra você promover Mais emprego Não consegue E o consumidor Muitas vezes Ele não enxerga Quando ele Em alguns casos Tem produtos mais caros Na cidade De Tresagoas De que realmente Esse impacto Que o comerciante Tem que repassar E tem um ponto Até Pra mim Na loja Que eu falo Que é meio difícil Porque eu trabalho Com algumas marcas André Que são marcas Que já tem o preço Que já vem o preço Pré-estabelecido Você pode Ou não Continuar com aquele preço E o que que eu faço Eu mantenho o preço Entende Eu mantenho Pra eu não perder Esse cliente Que vai sair daqui De Tres Lagos Ele pode chegar A Andradina Então você tem Margem bastante apertada Sim Entendeu E comprar a mesma peça Da mesma marca Porque em Andradina Ela mantém o preço aqui Os encargos são A mais pra gente E seria um preço maior Então eu mantenho Esse preço Trabalho justo Isso é um grande problema Um desafio Exatamente De longo tempo Pra nós Quem sabe um dia Eu queria agora Finalizar Perguntando as suas perspectivas O que que você Espera desse futuro Do mercado Da nossa cidade O que que você Que você está esperando Carina André Eu sou uma pessoa Uma esperança Sempre aguçada E Uma fé muito grande Eu acho assim Nós temos que torcer Pra que venham Indústrias Né Essa é o FN3 Que nós estamos aí Nesse jogo Torcendo Né E pra que as pessoas Venham produzir Pra Três Lagoas Entende Pra esse crescimento Três Lagoas tem tudo Pra crescer Mas eu falo assim Até antes de vir aqui Pra essa gravação Tava orando E o Alexandre Me disse até uma coisa Assim que eu achei Super interessante O que deu errado Deixa pra ontem Traz a esperança Pra hoje Eu achei isso assim Sabe Vamos recomeçar A todo instante É a certeza De que todo mundo Que tem um comércio Entende Ele pode se reinventar Não desistir Porque eu tenho certeza Que isso é um momento Veio pra ficar Mas se a gente se reajustar A gente vai vencer Com certeza Entende Eu tenho assim Expectativas maravilhosas Pra Três Lagoas Já passei por vários momentos Maravilhosos em Três Lagoas Aqui E por que agora desistir Entende Por um momento De dificuldade Não É o momento De agora Saber Se realmente Você vai ser Empresário Ou não De sucesso E já tem no currículo Uma das grandes crises Talvez Da nossa existência Que foi essa pandemia Exatamente Passado por isso E estamos aqui Exatamente Exatamente Carina Carina Muito obrigado Por esse bate-papo Eu só não dobrei o programa Você quis se limitar Os nossos 40 minutos Tá ótimo Foi um bate-papo Muito agradável Um setor aí Que a gente Acompanha o crescimento Tá Você Tanto tempo aí Com bastante sucesso A gente só deseja Tudo de bom pra você Obrigado por ter aceito Obrigada André Eu que te agradeço Por esse convite Nosso RCN Negócio Fica por aqui Sábado que vem 11h10 Com mais um convidado Ao vivo Até lá